Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar aqui sobre o eFootball, né, galera? E sobre coisas que aconteceram nessa semana, tá, rapaziada? E primeiramente vamos falar sobre algumas coisas bem interessantes que se dizem principalmente sobre a versão 1.0 que tá chegando só fase decisiva, só fase final de produção, só fase final de testes também, só fase inicial de testes e fase final de produção, tá, rapaziada? Vamos falar dessa forma. Então, lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, eu puder deixar aquele seu like, também se inscrever aqui no canal, vai ajudar pra caramba também no crescimento do canal, mano. Então se inscreve aqui abaixo pra não perder mais nenhuma informação do que eu trai pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui. E sem perder tempo, rapaziada, esse vídeo também, galera, lembrando que ele é um patrocínio da OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, você tá perdendo muito tempo, mano, porque nessa parte da semana, né, cara, já começam a entrar nas finais, nas finais dos campeonatos estaduais, né, cara, fase decisiva de campeonato carioca, campeonato gaúcho, campeonato paulista, então, mano, venha ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores desses jogaços que aconteceram nesse final de semana, baixando a OneFootball imediatamente, né, cara? O final de semana será agitadíssimo, mano, hoje também teve sorteio da Copa. Cara, se você tivesse a OneFootball, você já saberia de tudo isso na hora exata, então não perde mais tempo, mano, acata essa dica. Clica aqui no primeiro link na descrição, vai lá, baixa a OneFootball e seja feliz, mano. Fiquei presente de todas as notícias, não só dos campeonatos estaduais, mas se o time não tiver ainda no campeonato estadual, não fique triste, tá, cara, porque o Brasileirão vai se iniciar já no mês que vem e é claro que o seu time do coração deve arrebentar ou não, né, mano? É claro que você vai saber de tudo isso se você tiver instalado a OneFootball, beleza? Então, se você não tem, faça o download gratuitamente, imediatamente, tá, rapaziada? Então vamos lá falar sobre o OneFootball, não, sobre o eFootball, tá, rapaziada? Porque são três informações interessantes, tá, galera? Três informações interessantíssimas que se diz a propósito sobre o eFootball em si, tá, galera? Primeiramente, vamos falar uma informação que talvez poderia mostrar algo sobre o eFootball, mas não vai acontecer mais que é o quê. A E3, tá, rapaziada? A E3, como vocês sabem, é um dos maiores, se não... Até então, era o maior evento de games do mundo, tá, galera? Ele ocorria anualmente, pelo menos antes da pandemia se iniciar, antes de 2020, pelo menos, ele ia acontecer normalmente todos os anos e tudo mais. Mas depois que a pandemia veio, ele foi cancelado por diversas vezes, foi ocorrer de forma online, e esse ano o evento foi cancelado completo, tá, mano? Foi cancelado por completo, não irá acontecer mais. Então não teremos mais E3. E quem é fã de PES lembra que a E3 era quando... É que, claro, com esse ano, com o eFootball, com tudo que está acontecendo, não iria acontecer exatamente dessa forma. Mas a E3 normalmente era quando os jogos eram apresentados, tá? Quando o PES era apresentado, tá, rapaziada? Quando ele tínhamos um primeiro trailer de anúncio. Cara, era uma época bem legal, mano. Quando chegava a época da E3, que era assim, quando o PES tinha o seu primeiro anúncio oficial, o primeiro teaser trailer, tá ligado? As primeiras informações. Era uma época bem legal. Quem viveu essa época sabe, tá, galera? E o FIFA também costumava ser apresentado nessa época até a invenção da EA Play. A EA Play também é um evento que concorre com a E3, onde apresenta os jogos da EA Sports. Mas até isso acontecer, a E3 também anunciava os jogos da EA Sports, tá, galera? Então era um evento bem legal e isso não vai acontecer. Estão falando que talvez, futuramente, ele possa vir a ser cancelado, não acontecer mais, tá, rapaziada? Mas esse ano o evento não irá acontecer. Eu não sei o porquê, tá, galera? Não sei o porquê, mas talvez seria um evento interessante para termos algumas informações sobre o mundo dos games, tá, galera? Então não irá ocorrer a E3 esse ano. Porque a cada vez que passa, cada vez mais, as distribuidoras estão ficando cada vez mais independentes, tá? E não ficando mais tão refém desses eventos que reúnem milhares de pessoas, tá, galera? Então por isso que eu não sei exatamente o motivo porquê, mas não vai acontecer esse evento, tá, rapaziada? E agora vamos falar sobre o playtest, tá, rapaziada? Aqui tá rolando o playtest, como você sabe, por alguns países da América do Sul atualmente. Depois eles vão partir para outros países da Europa e assim por diante. Ocorreu inicialmente no Peru. E algo que eu achei interessante foi porque o Rob Room, que trabalha diretamente no eFootball aqui na América do Sul, ele negou a... Vamos dizer que negou que esteja ocorrendo esses playtest. Ele falou que não está ocorrendo, não está acontecendo. E muitas pessoas me mandaram isso lá na live, falaram que ele negou que esteja acontecendo e tudo mais. Mas eu sinceramente ainda acredito que esteja acontecendo, tá, rapaziada? Porque a equipe da Konami sim estava no Peru, está na Argentina atualmente. E pessoas estão vazando notícias, impressões sobre essa tal versão, tá, rapaziada? E também estão falando que vai rolar aqui no Brasil nesse mês. Então, sim, eu acredito que muitas pessoas perguntaram para mim também sobre isso. Mas, sim, eu acredito de fato que esteja rolando, tá, a playtest, tá? Acho que está rolando esse playtest. Eu acho que estão testando, sim, a versão 1.0 do eFootball. Pessoas da imprensa estão sendo convidadas a testar o jogo, tá, rapaziada? Agora isso está acontecendo na América do Sul. Depois irá acontecer no Brasil. A data, eu não lembro qual foi a data, mas eu acho que deve ser 5 de abril foi a data que falaram, tá, rapaziada? É do playtest aqui do Brasil, onde pessoas da mídia estarão testando o jogo. Eu não sei quem que foi selecionado até então. Mas, sim, deve estar rolando no Brasil também em breve, tá, rapaziada? Pessoas do Brasil devem estar sendo selecionadas. E logo nas próximas semanas, já devemos estar tendo vídeos no YouTube sobre impressões, sobre entrevistas, falando como é que está essa versão. Então, devemos ter mais informações sobre isso. E, é claro, a gente conhece muito bem os influenciadores aqui do Brasil. Então, a gente pode saber se, dependendo de quem for lá e postar uma informação, postar um vídeo dando aquela sua análise, a gente pode já saber se a gente pode ou não confiar, porque eu já falei para vocês, né, rapaziada? Quando houve o primeiro playtest lá do eFootball, todo mundo, mil elogios, tá ligado? É claro que ele não veio aqui no Brasil, mas lá fora, lá nos gringos, mil elogios. Chegou na hora, o jogo foi horrível. Então, pelo menos a gente que vive aqui no Brasil sabe em qual influenciador a gente pode contar um pouco mais, que, sei lá, rapaz, é que realmente está prezando pela melhora do jogo, tá, galera? Então, vamos aguardar para ter esse playtest também aqui no Brasil. Amanhã eu vou trazer um vídeo mais detalhado sobre o que estão falando, sobre o que deve ter melhorado, sobre o que estão especulando, né, cara? Porque a gente não sabe se isso realmente de fato está acontecendo, mas o que estão conversando, o que estão soltando na mídia, que melhorou e que mudou com a versão 1.0, tá, rapaziada? Eu devo trazer amanhã com mais detalhes no vídeo, que eu vou colher todas as opiniões e a gente poder fazer um vídeo de, pelo menos, uns 10 minutos, resumidamente, com tudo o que falaram, tá, galera? Então, basicamente, o vídeo foi esse, foi bem curto, foi só para falar sobre isso, tá, rapaziada? Eu vou trazer um vídeo nesse final de semana atualizando vocês mais sobre tudo o que está acontecendo. Esse playtest é muito importante para o futuro da franquia, onde as pessoas estão se testando o que será o jogo completo, tá, rapaziada? Porque até agora é uma versão demo, entre aspas. É uma versão incompleta, tá ligado? Isso é fato. Então, sim, essa versão 1.0 é a versão, uma das mais importantes do futebol. Então, sim, é uma versão muito importante para a gente estar sabendo muito mais sobre o futuro da franquia. Então, lembrando, rapaziada, vídeo desse vídeo até agora, clica no gostei aqui abaixo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal para não perder mais nada que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui. Baixe o meu futebol também, tá aqui na descrição. Aproveita essa oportunidade gratuitamente, o aplicativo que te cobre todas as notícias do Mundo da Bola. Até a próxima e falou!